Uma pra você E a outra pra você E comecem os jogos Mais uma aqui Vem aqui Chate, impossível, esse cara não ter levado pelo menos um tiro Impossível Não vai passar, né? Calma, puta Eu já falei que eu tinha ouvido alguma coisa Quase Ai O guetizinho chato, viu, velho Finalmente, hein Ai, Pedro Missão aliada bem sucedida Green de 12 é o que há Essa é a verdade Bom, revela, irmãos Bom, amigão, aí você facilitou, né? Aí, desculpa Ai, ai, ai Saiu, droga Ah, ele tá em cima da mesa Droga Vamos trabalhar caberá A colmeia tem válto 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 Smoke é brincadeira Se você pular a rádio eu acho que você pega Hum, boa guys Tira a intel né, sabe como é né Nossa, por algum motivo achei que ia ser ali embaixo Uma pra você Opa Boa cal, boa cal Nossa, deu nem tempo Deu nem tempo mano, que isso Hum Hum Acho que da pra apontar chat Eita Tem um charuto, tem um charuto Um charuto Ele tem um charuto Um charuto Um charuto Um charuto Um charuto Nossa, como que aquele mutil não matou Meu deus Colmeia em stand by Acabou tudo. Com meia posicionada. Será que ali tinha jammer, galera? Eu nem reparei nisso. Acho que o BBot não vai ativar. Pnei a toa. O negócio marcou ele bonitinho. Bunch, não morre, viu? Por favor. Vai me ajudar bastante se conseguir ficar vivo. Tá bagado, retaxi. Mano, isso é que tuas para matar firme aí, verdade? Em cima da mesa, né? Vai. Olha o bait, olha o bait. Cara, onde que essa a gente plantou, velho? Ah, em cima dessa mesa. Pô, inteligente, hein? Eu não teria pensado nisso. Pô, inteligente. Dentro dessa... Ah! Nossa, penei tudo na alibi, boa. Oi, Ana, cuidado, tem um pulso embaixo de você. Astronomia, guys. Astronomia. Peguei Solis. Não ia embora. Pode haver. Não ia embora. Esses cara devem estar muito puto. Muitos. Vamos plantar, vamos plantar, dá, 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 dá. Estou aqui abrindo-me, abrindo-me, abrindo-me. Vai que, né? Inimigos neutralizados, aliados... O dronezinho da Brava dando cover. Chat, vou ensinar vocês como vencer uma rodada com duas simples bugs. Peguei o Fenrir. Peguei o Smoke. Peguei o Jäger. Peguei o Jäger. Tirar esse escudo, segura a Brava. Peguei o Jäger. Vocês acharam uma bomba. Peguei o Jäger. Peguei o Jäger. Puxa o Muna Branca, puxa o Muna Branca. Deixa o Highlight descencar, descencar, descencar. Peguei o Jäger, e vamos lá. ABean te viro o M.O.T.D.M. Não vou dar lugar para você. Não vou dar lugar para você. Não vou dar lugar para você. 4x5. ordem. macht um braço para você. Segurei, vou adorar Hum, o que eu tenho que ter do bomba? Atrás da bomba Montando da cover, da cover Hã, o time inteiro se prejudicando por causa da bomba e o warden homeando, cara Típico o main warden Inimigos neutralizados, aliás Peguei bomba O que esses caras tão bem de warden é brincadeira, viu? Desfilei tudo no warden Carregando munição Ah, não foi Essa daqui é essencial, viu chat? Essa daqui é o segredo Hum Acho que dá pra gente trabalhar esse janelão, viu chat Oh Hahaha Sempre não funciona, cara Incrível A bomba foi localizada Ninguém janelão Ninguém janelão? Hum Tem uma zama Prove Pegaram a zama, boa Bom Dominei bomba Dominei bomba Fletch posicionado O desativador Fletch posicionado Só bem, só bem Fechei o cinza também Fletch instalado Fletch instalado Desativado Boa, pessoal Perfeito Chat, eu não sei porquê, mas eu tô me divertindo tanto jogando de capitão ultimamente Ave Maria Ó, esse daqui é o segredo, chat Sempre bota duasinhas aqui, ó Aí você vem e coloca uma aqui nessa portinha E a outra ali no relógio, ó A gente preferia que você quebrar o rádio também, que ajuda Só esperar, vem comigo, vem comigo Esse país é que rápida, guys, cuidado Eu fiz o Ace da TK, né, encerrando Level meu Na nova, na nova Acho que vai dando pra clara morrer, viu, guys, cuidado Plantando lixo Foi mal, doc? Tá o último? O que que eu disse, chat? O que que eu disse? O que você disse, chat嗎?